E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, vamos lá mano, vamos esperar o exército do Matang chegar aqui e acabar com ele mano, eu vou usar o Trabuco com a munição normal tá, pra onde é que esses caras estão indo velho, eu vou ficar parado aqui cara, numa boa eu não vou pra cima não, talvez eu devesse ir pra cima pra duelar né, usar o Zhang He pra duelar, mas é aquilo, caguei. Caguei pra vocês, venham pra cima de mim, vocês é que vão ter que vir pra cima de mim, ou não né, ou o jogo vai trollar e eu vou ter que ir pra, olha isso cara, puta que me pariu, jogo filha da puta, eu vou ter que eu ir pra cima, eu fiz tudo certinho aqui cara, armei tudo certinho aqui velho, eles vão vir pra cima da gente agora que a gente tá indo, que merda cara, Eu acho que eu vou ter que duelar com o Macho, o filho do Matang, talvez eu tenha que duelar com os outros também, rapaz vai ser uma sessão de duelo nesse vídeo aqui, já vai começar com um monte de duelo. No episódio passado eu pensei, olha isso velho, alguém tacou fogo aqui cara, alguém tacou fogo aqui, olha isso cara, quem foi? Quem foi o imbecil? Olha isso aqui, alguém tacou fogo nessa merda aqui, já era, eu perdi uma unidade já. Que porra cara, quem fez isso velho? Quem foi que tacou fogo aqui? Que jogo filho de uma puta cara, alguém simplesmente tacou fogo ali no negócio ali, perdemos, a gente perdeu uma arma de cerco. Caralho, quem é que faz uma merda dessas velho? Quem faz uma merda dessa merece o que velho? Ser pendurado pelos ovos no helicóptero, não é possível. Como é que faz uma merda dessa cara? Beleza, vou começar a jogar preguinhos aqui. Esses preguinhos vão servir de defesa, é o jeito mano. É o jeito. Esses caras vão vir com tudo pra cima da gente, hein, eu já tô até vendo. Não tem muito o que fazer aqui não. Fica você aqui, fica o general aqui no meio. Vou botar os dois generais no meio aqui, mano. Esses caras aqui vão ser os heróis, essas infantarias aqui de espada. O resto, tamo fodido galera. Vamos acelerar aqui pra esses merda virem pra cima. Olha isso cara, todo mundo é fraco. Todo mundo aqui que eu quiser duelar, eu consigo ganhar. Eu vou duelar com o Matang primeiro, porque ele e o filho tem aquela habilidade nojenta de mandar as unidades fugirem por conta do rugido, né, que é a habilidade deles. Então vamos duelar com todo mundo, não quer duelar, não quer... Vamos duelar com o filho dele. Tá fudido o filho dele. Vai perder o filhinho. Eu também tenho um rugido foda aqui, que tira a moral de geral. Vou usar ele quando chegar na hora. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá você. Vem pra cá você proteger esses caras aqui. Protege aqui. Flechada tá indo bem. Maluco, o filho dele tem bastante vida, cara. Tem bastante dano também. Não tá sendo tão fácil assim quanto eu esperava, não. Ah, a gente tá com o bônus roubado aqui de Tenacidade do Aço. Ele vai morrer logo, logo. Aquele bônus escroto. Ah, o Weng Chou. Vou duelar com outro carinha ali também. Vou dar o rugidão aqui. Quando os caras chegarem no alcance. Vai lá. Pronto. Já deu o rugidão aqui. Já mata o Matang aqui. Se fodeu. Nossa, os cavalos não andam. Os cavalos deles. Aceitar duelar de novo? Vou aceitar de novo. O cara é fraco, né? Ele é fraco. Ele não tem poder de ataque. Ele é bem fraco. Apesar de que um amigo faleceu, né? Parente faleceu. Vai durar pouco tempo. Não vai durar muito não esse buff. Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é simplesmente duelar. Não tem escolha não. Aqui tá morrendo todo mundo. Nossa, é uma humilhação isso aqui, velho. Vamos tentar dar umas flechadas aqui nesse cara aqui. Eu vou ganhar ainda esse duelo aqui. Mesmo o cara estando fraquinho. Como eu disse, ia ser uma sessão de duelo aqui, mano. Virar no Matang aqui com esses caras aqui. O Weng Chou tá ganhando também. O Weng Chou tá ganhando também. Zang Rei venceu. Zang Rei venceu. Weng Chou venceu. Zang Rei venceu. Beleza. O cara só se fodeu. Vamos pra cima. Vamos ajudar aqui. Tem que matar esses filha da puta aqui, mano. Os caras enchendo a porra do saco da gente aqui. Caralho. O que esses caras tão fazendo aqui, velho? Morre logo. Aê, vai acabar, galera. Vai acabar. O Matang... O Matang não morre, né? Porque o jogo, ele... Ele tem essa habilidade, né? De tornar imortal... Os inimigos que deveriam ser mortais. E mortal é o que não morre no final. Vamos acabar com esse filha da puta aqui. Tá morrendo todo mundo já, mano. Essa foi uma puta de uma batalha. A gente vai acabar com eles. Matamos uma. Demo rugidão. Caralho, vai embora, Matang. Morre logo, cara. Derruba esse merda. Vou matar esse filha da puta. Ele não vai fugir, não, mano. Você não vai fugir, Matang. Eu vou acabar com você. Não posso deixar ele... Aê, pronto. Derrubamos. Que batalha foda, mano. Acabei com os dois exércitos de uma vez só, mano. Caralho. Quantidade de dinheiro, velho. Linhagem. Esse aqui eu vou mandar embora. Tchau. O Gong Du, que é que eu entro em guerra com o Liu Biao. Eu vou aceitar. Não tem escolha. Caramba, quanta guerra, mano. Quanta guerra. Vamos aumentar a minha graça aqui com o imperador. Pronto. Agora o imperador nos odeia menos. Zhang He é o pôr de nível, porque Zhang He é foda. E merece. Vamos pegar a experiência. Tem umas coisas que eu não sei o que pegar, às vezes. Porque... Às vezes não é bom ter dois personagens do mesmo tipo num exército. Eu acabo tendo personagens com os mesmos talentos. Vitória incontestável. Vamos tomar isso aqui. É nosso. Tudo nosso. Eu tô... Antonei pro imperador, velho. Imperador tá puto com a gente. Personagem ferido. Puta merda. Tentaram nos assassinar, cara. Aí é foda, né? Aí é foda, meu bom. Feiro, cara, velho. Não tem nenhum general pra ele. Não tem nenhum cavalinho pra ele. Foda, né? Eu não tenho conseguido cavalos, né? Isso tem sido um problema nessa campanha. Bom. Eu vou acabar com a cidade aqui. É minha. Ah, só ocupa. Pronto. Asegurar e ocupar. Tem mais território do Matenga aqui pra cima. Eu vou dar upgrade na cidadezinha. Aqui é prédio que eu não posso mexer, né? O que que é isso aqui? Manutenção de exército. O que que deu isso aqui? Ah, aqui tem a manutenção. Vamos demolir isso aqui. Não tem muro nessa cidade, né? Aí é sacanagem, mano. Vamos pegar... Comida aqui ou apoio... Vamos pegar comida. Vamos demolir isso aqui. Constrói isso aqui. Não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Alistamento. Não tem muito o que fazer, não. Tem que melhorar isso aqui. A cidade principal. Enquanto isso, a gente fica safe aqui. Não tem muito o que fazer, não. Aqui a gente pode atacar já, né? Adeus, sal, sal. Eu não vou nem perder meu tempo... É... Lutando manualmente. Acabamos com o sal, sal, galera. Adeus, maldito. Adeus, nojento. Adeus, nojento. Que é isso, velho? Que é isso? Sal, sal era amigo de infância. Do personagem. Beleza, destruímos o ducado dele. Viramos rei. Agora o negócio é conseguir se tornar imperador da China agora, né? Vamos lá. Administrador. Vamos pegar a cor do comercial? E administradores. Pronto. E ai? Ano? E ai? Ex. Se transforma. E ai? 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 Olha lá! Então tá. Temos o Sansei como imperador. E temos Badong. Onde é que fica isso? Nossa, a gente tá muito rico, galera. Missão emitida. Apagar. Tem que destruir essas facções aqui? Tem que destruir Gongzudu lá em cima também? Lei e ordem. Destruiu o... Nossa, velho. Tem que construir... Construar. Conquistar. Maluco. Imperador. Agora eu já... Olha isso, velho. Tem que destruir o Império Han aqui embaixo, em Badong. Eu acho que eu consigo, sem problema, tomar a capital. E destruir o Reino de Wu e a gente zera a campanha. Nossa, cara. Nossa, quanta missão, velho. Ei, caralho. Restauramos a Dinastia Han, galera. Com a derrota do Sal-Sal. Puta merda. Olha a nossa corte agora. Nossa senhora. Nossa corte tá muito... Tá muito cheia. Ahn... Arauto Ministerial. Deixa eu colocar a esposa de alguém, velho. Deixa eu tentar colocar gente que não se odeia, por enquanto, né? Vamos ver. Ah. Esse aqui não se odeia. Não odeia ninguém. Conselho Ministerial. Quem não odeia? Quem odeia quem? Acho que tanto faz, né? Vamos colocar os... Não, esse aqui não. Coloca esse aqui. Entendente Ministerial. Coloca esse cara aqui. Meu Deus do céu. Ministro de Finanças coloca essa mulher. Clã Imperial vai ter que colocar... Vou colocar minha mulher. Guarda Imperial coloca essa mulher aqui. Habitação. Vamos ter que colocar um aleatório aqui. Vamos colocar você. Ministro de Cerimônia coloca você. Que é isso, cara? Vamos colocar essa mulher aqui nessa superintendência aqui. Ou já tem gente? Já tem gente. Em Redong tem gente? Não tem. Pronto. O que mais? Você. Em Redong. Agora vem pra cá, pra esse lugar aqui. Agora o último. O último cara da nossa corte que sobrou aqui, mano. Vai ter que ser nos lugares aqui embaixo. Pengsheng. Esses lugares aqui. É pra cá mesmo. Nossa senhora. Nossa corte tá completa. Cacete. Vamos melhorar a contentação de geral. Bom, galera. Eu só não vou encerrar aqui porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda, né? Vamos pegar a vingança aqui com o Chahodun. O que essa habilidade faz? Ah, quando o inimigo é mais forte ele luta mais. Beleza. Cadê? Tomamos aqui. Não tem como se mover porque a gente atacou, né? Cadê nosso exército? Vitória acirrada. Eu dei uma surra nela, não dei? Vamos invadir. É nosso. Não tem por que lutar. Foi acirrada, mas a gente não perdeu ninguém. Vamos regenerar aqui. Pronto. Com a dinastia Han restaurada, galera. A gente não tem problema de ter que ficar se preocupando com o inimigo. Inimigo, como é que é? É o imperador ficar nosso inimigo e ficar fazendo sanção, tá ligado? Imperador, filha da puta. Cadê? O outro exército. Eu vou atacar aqui e vou terminar de destruir esse cara aqui. É nosso. Derrota corajosa? Acho que não, hein? Deixa eu ver aqui. Visão de mapa. Acho que não, né, meu amigo? Porra, eu acho que eu posso simplesmente sair atropelando esses caras aqui com o meu exército. Mas vamos... Vamos atacar, vai. Vamos lá. Vambora. Avança. Eu acho que eu vou só atacar os cavalos aqui, mano. O meu general, ele tem rugido... Ele tem chamas da Fênix, mas não tem problema, não. Taca os cavalos aqui em cima e arregaça. Parou o charge, mano. Beleza, agora vai. Nossa, morreu vários cavalos por causa da barricada, né? Não tem problema, não. Tem e não tem problema, né? Vamos atravessar aqui. Acho que eu consigo atravessar aqui. Aê, deu certo. Conseguimos atravessar os caras, hein? Vamos usar esses cavalos aqui pra acabar com os malucos ali. Vamos vir pra cima aqui com os lanceiros. Vamos. Duelar? Ah, ninguém quer duelar comigo, né? Ah, vamos duelar com os caras aqui. Negócio é ir pra cima, maluco. Vamos vir pra cá com esses lanceiros aqui. Nossa, mano. Deu tudo certo na invasão aqui, né? Eu disse que ia atropelar os caras e atropelei. Pelo menos isso funcionou no meu ataque aqui. Vamos vir aqui pra cima. Vamos lá, general. Chamas da fênix. Bum. Vambora. Pra geral fugir logo. Vambora. 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 진짜. Vambora. 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 Eu vou recuar agora, senão esse general vai morrer, galera. O general tá muito fraquinho. Acho que tá bom aqui, né? Não tem muito o que fazer aqui, não. Deixa eles continuarem atirando aqui. Cara, olha esse fogo aqui. Ah, que merda, velho. É bem fudido a gente conseguir sobreviver isso aqui. Não é fácil sobreviver essa merda aqui. Não é fácil sobreviver essa merda aqui. Capitão de infantaria, acho que morre, hein? Esse cara aqui vai morrer de tanta flechada que ele vai tomar, mano. Recua. Recua, meu bom. Ganha esse duelo, pelo amor de Deus. Esses caras aqui vão tudo se fuder, mano, daqui a pouco. Aê, ganhou o duelo. Agora falta matar o cara que tá aqui. Vamos cair na porrada aqui, maluco. Vamos lá. Chamas da Fênix. Cai no chão. Não quer duelar. Ah, o cara, velho. Não quer duelar. O foda é ganhar dos capitães de infantaria, porque o resto a gente ganha. Vamos fazer debandar logo. Já tá funcionando aqui, mano. Matar esse merda aqui. Vambora. Hum, já debandou geral aqui. Que isso, maluco? Mata esse cara aqui. O nome do cara é Toba Livre. O nome do cara é Toba Livre, velho. Ele é do MBL. Ele é do Bumbum Livre. Mata o cara. Falta pouco. Acaba com esse verme. Derrota ele. Aê, GG. Essa é a palhaçada que sobrou. Não, Lord. O que que você tá fazendo? O que que esses caras tão fazendo? Velho. Por que que vocês tão indo pra aí? Que jogo troll, velho. O que que tá acontecendo aqui? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O que o jogo fez aqui com a gente? Caralho. Os bonecos, tudo burro. Tudo... Tudo indo pro lugar errado. Isso não faz sentido, cara. Quase que a gente ganhou essa merda. Os caras tudo indo pro lado errado. Eu vou tomar isso aqui. O centro da cidade vai ser meu. Eu vou ganhar só com os dois generais, só. Vem, vem pra cima, cuzão. Ele tá vindo por aqui. Vamos lá. Vamos dar aquele shard fuderoso nele. Vai cair. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Falta só finalizar os cavalos agora. Esse aqui morre fácil. Eu acho. O problema é a nossa generoa. Ela morre também. Aí, ganhamos, galera. Vai, mata. Ela vai cair. Boa, ganhamos. Maluco. Que batalha fodida. Finaliza. Beleza. Naquele finalzinho da batalha, mano. Eu deixei de utilizar... Como é que se diz? Eu esqueci de utilizar uma... Eu esqueci de utilizar o comando de soltar... Soltar o grupo, né? Eu só saí atacando. Não tem como confederar com alguém. Não tem como confederar com ninguém, né? Pacto de não agressão com o Han Sui. Cara, eu não quero brigar com você, não. Fica de boa comigo aí. Acesso militar pra Han Sui. Pronto. Ele tá tão esmagadinho aqui. Ele tá oprimido aqui, ó. Ele tá esmagadinho, ele. Eu quero que ele volte. Não tem mais como atacar. Já conquistei tudo que tinha que conquistar. Vamos dar upgrade nas coisas aqui. Em Dong, não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ahn... Pengsheng, Wei... Inshuan... Só tem como dar upgrade nas cidades. Ah, aqui tem como dar upgrade. Ahn... Guangling tem como dar upgrade em alguma coisa? Salão de chá? Ué. Ah, eu não tenho... Eu não tenho chá, né? Eu não tenho chá. Por isso que eu não consigo... Ganhar o upgrade de chá aqui. Vou diminuir a corrupção aqui, que é alta. Foda, né? Corrupção é uma parada foda. Vamos dar upgrade em várias províncias aqui. Porraia aqui. Tem cidade. Aqui também. Vou gastar uma grana aqui, velho. Vou gastar uma bela de uma grana. Como é que eu faço pra ser o imperador mesmo? 95 distritos? Eu tenho... Forvoados mantidos 42. Cara, vai ficar faltando alguns, velho. Nossa, mas é impossível. Como que vai ficar faltando alguns se o mapa já tá quase todo da minha cor do império aqui? Bom, vamos esperar. Vamos passar. Meu, o Sansei atacou a gente, cara. É foda, né? Eu consigo me defender desse ataque dele aqui. Não tem problema. Esse exército dele não vai dar trabalho, não. Vamos lá. Ae, simbora, galera. Eu fiz o cerco da melhor forma possível aqui. Olha isso. Olha esse bug aqui. Tava bugado aqui os buffs do Sansei. Tava toda hora dando como se ele estivesse se bufando ali. Eu acho que eu consigo duelar com ele. Eu consigo acabar com ele. Ele não consegue proteger as unidades dele de mim, não. Vamos usar os cavalos aqui desse lado, já que a gente não tem o nosso comandante pra vir. Ih, vai ser uma humilhação aqui, galera. Esses caras aqui não vão conseguir invadir, não. Olha isso, mano. A pedrada vai cantar aqui. Aqui vai vir uns aqui. Cadê o Sansei? Ele não quer duelar com a gente, não, né? Não quer duelar. Filho de uma puta, né, mano? Tá bom, não quer duelar, a gente aceita. Mas pelo menos isso aqui vocês vão ter que lidar. Aqui vai ter uma invasão ou uma tentativa, né? Acho que eu vou vir pra cá e pra fora. Vamos lá. Com esses caras aqui eu vou flanquear os inimigos aqui. Vamos atacar os inimigos ali. Nossa, a pedrada vai cantar aqui, mano. Tá cantando bonita a pedrada aqui. Sanseiro quer duelar com a gente, coitado. Vamos atacar aqui. Ih, esses caras vão tudo morrer pro fogo, mano. Que idiotas. Vamos matar ele. Ou não dá pra matar esse filho da puta. Ele tá tomando dano de fogo aqui. Ele não quer morrer ele. Agora dá pra matar. Agora ele saiu daqui, dá pra matar. Ou não dá pra matar. eu vou jogar preguinhos aqui maluco vou fuder com esses caras aqui nossa formação não vai quebrar o Sanse está se fudendo aqui ele fez os caras aqui fugirem, como é que ele fez isso? ah, ele usou a merda das chamas da Fênix, tenho certeza que ele usou isso vamos vir aqui, vamos ajudar esse lado aqui na real não, não precisa vamos ajudar esse lado aqui você está fudido doido não sei se eu ganho desse cara assim não, ele precisa ficar parado para eu ganhar dele foda que os aliados dele vêm aqui ae, funcionou aqui conseguimos dividir aqui e encher de porrada os inimigos aqui vamos acabar com esses caras aqui guarda do tigre vem vocês aqui para fora vamos lá vamos flanquear maluco flanquear ué, não tem como mexer esse cara aqui não ah, eles estão imobilizados já gastaram todas as flechas, então vamos para cima toda essa neve cega a gente, né galera deixa tudo branco vamos lá vamos devagar para cima dos caras eu só não vou chargear com esse meu general aqui mesmo ele estando nível 5 porque ele vai morrer o Sansei vai cair é questão de tempo até ele morrer aqui vamos derrubar o Sansei aqui até ele morrer o nosso general está quase morrendo também e ele errou o ataque se fodeu o Sansei vai morrer não vai aguentar não não vai aguentar a pressão não vai morrer vamos vir aqui com esses caras aqui acabou, maluco GG GG, mano acabou, otários falta só esse merda aqui fugir agora depois que o Sansei morreu ele ficou puto ficou com raiva os caras já estão lá embaixo tem que matar esse maluco aqui eu tinha me esquecido desse cara ele estava escondido em algum lugar esse merda aqui vai morrer só sobrou ele mesmo caramba, só sobrou ele, cara rapaz, vou te capturar você está fodido você vai ser vai ser capturado por mim pronto derrubado vai ser capturado por mim ah, de joelho tigre do sul ah, se foder sobrou um Wangai ali beleza derrubamos olha um arco olha só só o Yun meu caro eu vou te matar pela 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 maluco o Império Han está um pouquinho longe né embora a nossa grana esteja caramba nossa grana está muito alta cara, agora que eu estou vendo vamos ver aqui arvore de personagem redefinida não é isso que eu quero fadiga para o Wangai ih rapaz, dá para matar o Sansei vamos matar o Sansei gastamos uma grana aqui ele deve morrer no próximo turno não nesse turno vamos pegar isso aqui vamos lá está todo mundo regenerado vamos acabar com o Wangai incontestável Sansei está morto vai fazer o que? vai fazer o que? fiada puta me dá seu cavalo por favor vou começar a matar esses caras aqui galera não dá para deixar vivo mas não deixou vivo aqui a gente se fode equipe o arco aqui caralho o arco vermelho arco vermelho que dá instinto era o arco do Sansei né pronto agora a gente tem um cavalo superior aqui esse cavalo é do caralho vamos acabar com esse exército aqui não quero ninguém aqui maluco vai embora tadinha da mulher coitada violência contra a mulher galera por isso que os jogos deixam a gente violento ela não é lendária eu vou empregar ela pronto ao invés de sair matando todo mundo a gente emprega vai emprega o personagem às vezes é um emprego que os outros precisam né o Império Han tem a capital aqui o Sansei tem a capital ali estou próximo não está tão longe não está próximo vamos aguentar um turno aqui na água não não tem como aguentar está bom a gente pode atacar esse cara no próximo no próximo vídeo deixa eu ver como é que ficou aqui ficou tranquilo aqui né mover esses caras pra cá não vai ser tão difícil deixa eu ver um dois vai demorar bastante mano na real eu vou deixar do jeito que está não vou não vou ficar reconvocando comitiva não eu vou deixar do jeito que está deixa eu só fazer uma parada aqui recrutar umas armas de cerco aqui recrutar aqui botar um arqueiro no lugar desse cara aqui pronto aqui deixa eu ver as cavalarias que sobrou vamos recrutar duas cavalarias lendárias e é isso mano próximo vídeo a gente vai estar invadindo esse território aqui invadindo esse território aqui do Império Han aí vão ter uma duas putz isso aqui está do outro lado acho que dá pra vir pra água aqui no próximo vídeo e tomar badong aqui beleza fui tchau 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 tchau